Ultimamente tenho frequentado muitas bibliotecas no âmbito da minha atividade como Masterado de Barbador. Tenho tido contacto muito próximo com algumas bibliotecas, nomeadamente do Algarve e do Litoral Centro. Tenho a ideia que de uma forma geral são bastante organizadas, que estão bem entregues, que os profissionais são interessados e têm amor pela causa. Entendo que o papel da minha biblioteca não deve ser apenas de um depósito de livros, que deve ter atividades de índole cultural e que pode ter um papel concelho muito importante. As bibliotecas associadas às câmeras habitualmente têm infraestruturas bastante boas, são bastante confortáveis e têm habitualmente, segundo creio, um calendário muito preenchido e que são muito representativas realmente do concelho. Acho que temos pouco hábito de pedir livros às bibliotecas. E por vezes as pessoas queixam-se de os livros estarem caros, mas esquecem-se que a maior parte das pessoas têm uma biblioteca perto de casa, que a rede é muito bem distribuída e que não é difícil ter acesso aos conteúdos que procuramos, aos livros que procuramos. Música 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 Música